12 Erros de Higiene Pessoal que as Pessoas Fazem Todos os Dias A maioria das pessoas gosta de cuidar de si e praticar boa higiene pessoal. Mas existem alguns erros sérios que fazemos diariamente que nos impedem de obter plenamente a saúde desejada. Quais são estes erros e o que devemos fazer ao invés? Vamos descobrir juntos! Mas antes de começarmos, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e ligar as notificações para que você não perca nenhum dos nossos novos vídeos. Número 12 Roer unhas para lidar com o estresse Roer unhas é um dos hábitos ruins mais comuns por aí. Pesquisas mostram que a maioria das pessoas para de roer unhas depois de chegar aos 30 anos de idade ou mais. Mas por que exatamente fazemos isso? Bom, às vezes, roer unhas pode ser causado por estresse mental ou emocional e utilizado como uma forma de lidar com essas sensações. Pode se transformar em algo tão natural que você talvez roa unhas sem nem perceber. Se você é um roedor de unhas, talvez queira escutar. Roer unhas não é nada bom para sua aparência. Além disso, os seus dedos e unhas são cobertos de bactérias que entram no seu organismo por meio da boca quando você roia as unhas. Então, o quanto antes você deixar este hábito de lado, melhor. Número 11 Limpar as orelhas com cotonete Cotonetes não foram criados para limpar os seus ouvidos? O formato deles é perfeito para isso, não é? Bom, mesmo que esse seja o caso, já faz um bom tempo que os médicos estão sugerindo que as pessoas não coloquem cotonetes nos seus ouvidos. E isso acontece porque o cotonete pode acabar empurrando o excesso de cera ainda mais profundamente no seu ouvido, o que causa mais estragos do que benefícios. Cotonetes podem até mesmo machucar o tímpano e causar perda de audição e outros problemas relacionados ao ouvido. Tente usar azeite de oliva ao invés. De acordo com a American Hearing Research Foundation, colocar de duas a três gotas de azeite de oliva no seu ouvido vai amolecer a cera e ajudá-la a sair. Essa maneira gentil de limpar é muito melhor e mais segura para você e sua saúde. Número 10 Não lavar as mãos após ir ao banheiro Você talvez ache que este ponto nem deveria estar nessa lista, já que todo mundo sabe da importância de lavar as mãos após ir ao banheiro. Mesmo assim, um questionário simples descobriu que 62% dos homens e 40% das mulheres, na verdade, não se preocupam em fazer isso. Parece que a maioria de nós está apenas dizendo que lava as mãos, quando na realidade não lava. Deixando as piadas de lado, lavar as mãos é a melhor e mais fácil forma de prevenção de doenças. Ainda mais, pesquisas mostram que após ir ao banheiro, uma pessoa tem em suas mãos cerca de 200 milhões de bactérias a cada 6 centímetros quadrados. Então, se você não lavar as mãos, essas bactérias vão ficar ali e eventualmente entrarão no seu organismo. Número 9 Não trocar a escova de dente frequentemente Você talvez ache que está praticando uma boa higiene bucal ao escovar os dentes todos os dias. Mas se você estiver fazendo isso com uma escova velha, não está limpando seus dentes. E isso acontece porque as cerdas acumulam toneladas de bactérias com o passar do tempo. A maioria das vezes em apenas um mês. Dentistas recomendam trocar a sua escova de dentes uma vez a cada 2 a 3 meses. Utilizar a mesma escova por mais tempo pode resultar em sérios problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas. Então, não escove os seus dentes com uma escova infestada por bactérias e troque este utensílio frequentemente. Desta forma, você vai ter um sorriso e um corpo feliz e saudável. Número 8 Escovar os dentes de maneira errônea Isso mesmo! Nós cometemos diversos erros quando falamos de saúde bucal. Mesmo que você escove os seus dentes duas vezes por dia, como recomendado, Se você não o fizer da maneira correta, não estará removendo todas as bactérias e tártaro. E novamente, uma higiene dental ruim pode levar a infecções e até mesmo causar problemas cardíacos. Dentistas recomendam escovar os dentes em pequenos movimentos circulares por 2 minutos. Faça questão de escovar a parte interna e externa da superfície do dente. E não se esqueça de escovar a língua. Ela também é cheia de bactérias. Se você seguir todas essas regras, os seus dentes vão ser brilhantes e saudáveis. Número 7 Não usar o fio dental Eu sei, novamente higiene bucal. Somente escovar os dentes não é o suficiente. Utilizar o fio dental também deve ser parte da sua rotina diária de cuidados bucais. Se trata de manter as suas gengivas em boas condições, o que é quase impossível de fazer sem o fio dental. A sua escova de dentes não consegue alcançar cada canto e pequenas entradas na sua boca. E é aí que entra o fio dental. Ele vai remover as bactérias difíceis de serem alcançadas, que se deixadas onde estão, podem levar a formação de cárie, perda de dentes e gengivite. Faça questão de utilizar o fio dental após cada refeição. Ou ao menos antes de escovar os dentes. Isso vai com certeza ajudar você a manter o seu lindo sorriso de Hollywood. Número 6 – Esfoliar o rosto todos os dias Esfoliar é tão viciante, não é? Quem não gosta daquela sensação de pele lisa que parece um veludo após ter sido esfoliada? Porém, conhecer os limites não é apenas aconselhável, mas sim obrigatório. Veja só, esfoliar em demasia pode causar danos sérios à sua pele. Isso causa ainda mais acne e rugas, e você não quer nenhuma delas no seu rosto. Dermatologistas dizem que você deve esfoliar apenas duas vezes por semana e não mais do que isso. Isso vai ser o suficiente para que sua pele permaneça lisa e renovada. Número 5 – Não desinfetar coisas que você usa todos os dias Muitas pessoas tomam um cuidado extremo com sua própria higiene, mas esquecem dos objetos que utilizam no cotidiano. E não estamos nem falando sobre coisas como notebooks e celulares. E quanto a maçanetas, controle da TV, teclados e interruptores de luz? Isso nem é uma lista completa. Você toca nesses objetos diversas vezes por dia, e se não os desinfetar, as bactérias crescerão ali. Naturalmente, essas bactérias podem acabar entrando no seu sistema e deixando você doente. Então, preste atenção a todas as superfícies em que você coloca suas mãos todos os dias, e lembre-se de limpá-las com produtos antibacterianos de vez em quando, pois uma casa limpa é uma casa saudável. Número 4 – Utilizar pasta de dente com floreto Isso mesmo, de volta ao assunto dos dentes. Mas esse é bem surpreendente, já que a maioria das pastas de dente contém floreto. Mas estudos recentes da American Dental Association dizem que o floreto é, na verdade, perigoso para sua saúde. Pesquisas demonstram que é especialmente perigoso para a saúde bucal das crianças, pois pode levar a um desenvolvimento incorreto e ao surgimento de pontos brancos nos dentes. Pastas de dente com floreto podem causar degradação dos dentes, e até mesmo aumentar a absorção de alumínio no cérebro, o que contribui para o mal de Alzheimer. Nada disso soa agradável. Então escolha o creme dental que encaixa mais com as suas necessidades, mas que não contenha floreto. Número 3 – Utilizar fronhas de travesseiro de algodão Aqui vai um fato chocante. O material da fronha do seu travesseiro afeta a sua aparência. Não é brincadeira. Se você estiver dormindo com uma fronha de algodão, você pode acabar com uma aparência bem mais envelhecida, pois este material resseca a pele, o que leva à formação prematura de rugas. Sem mencionar que o seu cabelo também fica danificado. É melhor utilizar fronhas de seda. A seda vai rapidamente devolver a você o que o algodão tirou. Pele e cabelos renovados e saudáveis. Número 2 – Aspirar o pó muito frequentemente Como aprendemos com a esfoliação facial, o excesso de algo bom pode ser ruim, e isso é válido para aspirar o pó também. Mesmo que você aspire o pó todos os dias, isso não mata as bactérias escondidas nos seus carpetes. E se você não esvaziar o aspirador frequentemente, o seu carpete e chão podem ser danificados por partículas de sujeira e poeira. A melhor forma de eliminar bactéria é lavar os seus carpetes no vapor. E não se esqueça de que se você utiliza um aspirador de pó uma vez por semana ou menos frequentemente, você deve trocar o filtro a cada 3 a 4 meses. Número 1 – Cortar as unhas do pé excessivamente Se você não consegue descobrir por que está sempre tendo as doloridas unhas do pé encravadas, talvez as esteja cortando excessivamente. Veja, quando a sua unha do pé é cortada muito curta, a pressão de caminhar força para que a unha cresça na pele do seu dedo. E isso não é apenas sobre cortar demais. Você também deve se preocupar em não as deixar excessivamente redondas ou irregulares. Se parte da sua unha está crescendo em um ângulo desconfortável, ela pode crescer para dentro da pele. E se ainda assim você fez alguns desses erros ao cortar as unhas dos pés, utilize um antisséptico para evitar infecções. Como você pode perceber, todas essas dicas são fáceis de serem seguidas. O ponto principal aqui é ser mais atencioso e proativo quando falamos do cuidado pessoal. Talvez você tenha alguns segredos pessoais de higiene? Tchau! 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 Tchau!